Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doi. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Isaías 40, a partir do versículo 25. A gente vai ler três versículos, vai ser rápido, tá? Então diz assim, Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacob? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Termina aí. E basicamente foi isso que eu orei para Deus depois de a gente ser eliminado para a Bélgica. Eu falei, Deus, você não viu o que a gente sofreu quatro anos atrás? Como é que... Que história é essa, cara? A gente toma de sete a um. Aí quando chega no momento da redenção, eu falo assim, não, agora, cara, agora o Exo está garantido, né? Agora tem o menino Ney. Jesus vai na frente, né? Lutando as nossas pelejas lá. Estava tudo pronto, cara. E a gente perdeu. E eu falei assim, Deus, você existe. Ai, vocês já superaram? Só eu que não superei ainda? Quem já superou? Já superou o Exo? Nasci, são tão maduros. Depois você... Ah, aí, tem uma turma aqui da Croácia. Os caras que já foram naturalizados croatos. Pois é, eu admiro muito vocês que tiveram maturidade já para superar o Exo. Eu ainda não tive essa maturidade toda. Eu não assisti o jogo da Bélgica com a França. Não consegui, me recusei. Até porque, assim, para perder para a França, você deixava a gente, né? Porque a gente tem especialidade em perder para a França. Não precisa os outros irem lá perder para a gente. Mas, enfim, parabéns para você que já superou. Eu ainda não superei. Sigo no aguarda aí de 2022. 2022 tudo indica, né? 2 mais 0, mais 2, mais 2, 6. Vocês viram isso? Não? Profético, tá? Segura isso aí. E quando se revelar, a gente fala. Mas, cara, é... Na verdade, essa brincadeira do Exa é... Eu acho que é só uma ilustração. Porque passou o Exa, passou a Copa, né? Na verdade, estava todo mundo brincando, estava todo mundo feliz, estava todo mundo assistindo. Você ligava o jornal, falavam do Neymar. Você ligava o outro jornal, também era o Neymar. Você ligava o terceiro jornal, também era o Neymar. E a gente, enfim, esqueceu que problemas acontecem, né? E a gente começou a viver um clima muito bom no país. Não sei se você estava achando isso, mas estava um clima gostoso, né? Um clima de, putz, estamos todo mundo aqui junto, torcendo pelo nosso país, e vai ser legal, vamos ser campeão. E aí, acabou. Acabou a Copa, a gente perdeu. E, de repente, a gente fez uma aterrissagem forçada na nossa vida real. E aí a gente lembrou que a máquina de lavar quebrou. E que você não estava nem aí, porque você só usava a camisa do Brasil. Então, na verdade, você só precisava lavar a camisa do Brasil, e o resto das roupas não importavam mais. Ou você lembrou que, enfim, o seu chefe, na verdade, é uma mala. Ele não estava uma mala, porque ele estava torcendo também por você, mas ele, de fato, é uma mala, e ele voltou ao estado mala dele. Ou seus filhos voltaram a desobedecer. Na verdade, eles estavam tão obedientes, porque eles queriam um álbum de figurinhas, as figurinhas, então eles estavam fazendo tudo para te agradar, para você comprar as figurinhas para eles, e agora passou, agora acabou a graça. E eles voltaram ao estado normal. Enfim, a gente voltou para a nossa vida, a gente voltou para a nossa rotina. E, para muitos, essa rotina não é a melhor rotina do mundo. Para muitos, essa rotina é recheada por frustrações, é recheada por coisas que você olha e você fala assim, cara, eu faria diferente. Se fosse eu escrevendo a minha história, a essa altura já teria muita coisa diferente. Coisas que talvez tenham te causado dor, ou venham te causando dor, coisas que venham te causando dúvida. E aí, o que eu queria falar hoje é, cara, o que a gente faz enquanto o Hexa não vem? E era para aparecer junto o que eu falei. Aí, o que a gente faz enquanto o Hexa não vem? Porque a gente tem mais quatro anos pela frente até voltar o clima do Oba-Oba, o clima bom, o clima que eu esqueço dos meus problemas. Mas e nesses próximos quatro anos? E há quatro anos, eu estou sendo profeta aqui. Não é oito. Então, o que que, por incrível que pareça, o meu alarme que está despertando, se alguém puder. O que que a gente faz nesses próximos quatro anos? O que fazer para seguir a nossa jornada? Para seguir a nossa vida durante esses quatro anos, enquanto o Hexa não vem? Enquanto eu vivo nessa realidade? Faz sentido para vocês? Faz sentido? E, cara, eu queria voltar nesse texto de Isaías 40. E nesse texto de Isaías 40, eu acho muito interessante a sequência que ele coloca. Porque ele abre falando assim, cara, olha para as estrelas. Olha para o céu. O que que você enxerga lá? Você vê milhões, milhões de estrelas. Talvez aqui a gente não veja milhões de estrelas. Mas, certamente, naquele lugar onde eles estavam, sem toda a poluição que a gente tem, eles viam lá milhões de estrelas. Cara, olha para o céu. Veja essas milhões de estrelas. Olha quão grande é o nosso Deus. Quão poderoso é o nosso Deus. E depois ele troca e ele traz dois nomes. Ele chama o personagem Jacó, mas ele chama os dois nomes Jacó. Ele chama Jacó e ele chama Israel. E essa soma de variáveis, as estrelas e Jacó e Israel, ele me fez lembrar da história onde tudo isso acontece. Onde todas essas variáveis, elas também se unem na Bíblia. E essa história está em Gênesis capítulo 32. E para você ter um pouco de contexto, antes da gente entrar aqui, Jacó, se você não sabe quem é Jacó, Jacó é basicamente o precursor do político brasileiro. O nome dele é Usurpador, então daí você já entende o resto. E esse cara aprontava para cima de todo mundo, inclusive para cima do irmão mais velho dele. E esse cara, ele arma para cima do irmão dele, do irmão mais velho dele. E ele se mete numa encrenca, mete para o pá, enfim. Termina que o irmão começa a procurar o cara, caçar o cara. Fala assim, agora você vai se entender comigo, você é menor do que eu, você não tem a força que eu tenho, agora a gente vai resolver esse negócio aqui, só nós dois. E Jacó, cego nas canelas, sai correndo, foge, e ele foge, e nessa fuga dele, ele se apaixona por uma menina, ele acaba morando na casa de Labão por 14 anos, só aí, já tem uma outra história completamente diferente, que eu vou deixar para você ler sozinho. E depois de 14 anos, ele fala assim, valeu Labão, mas cara, eu vou embora daqui. E Deus fala assim, volta, você quer sair daí? Beleza, volta para onde você, de onde você saiu. Ele fala assim, Deus, não sei se você esqueceu, mas lá de onde eu saí, tem o meu irmão. E eu saí de lá, por causa do meu irmão. Se eu voltar, eu vou morrer. E Deus fala, cara, vai. Ele fala, tudo bem, eu vou. E aí ele começa a armar toda uma estratégia, todo um plano, para poder amolecer o coração do irmão dele, para que quando ele chegue lá, ele não seja, enfim, morto. Então, esse é o contexto, é isso que está acontecendo. Jacó, ele preparou uma estratégia, ele falou assim, vou dividir em dois, porque se o exército vier, ele pode pegar a outra caravana, ele dividiu a caravana em dois, e eu vou mandar tantas pessoas na frente, enfim, ele prepara todo um plano, esses são os versículos que precedem, isso que eu vou ler. E aí o que aconteceu, e o que acontece a partir do versículo 24, é o seguinte, Jacó ficou sozinho do outro lado, do outro lado do rio, e um homem começou a lutar com ele, e a luta durou até o raiar do dia. Então, preste atenção, a luta aconteceu à noite, a luta aconteceu debaixo daquelas milhões e milhões de estrelas, aquelas estrelas que Isaías 40 fala, cara, olha para o céu, olha esse tanto de estrelas, aqui, essa cena está acontecendo debaixo de todas essas estrelas. E quando viu que não conseguia vencê-lo na luta, o homem deslocou de propósito o quadril de Jacó. E a partir daí, começa uma conversa entre eles dois, um diálogo entre Jacó e este homem, e aí no versículo 27 diz assim, então o homem perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. E o homem disse, não mais, o seu nome não será mais Jacó, de agora em diante será Israel. Então, na mesma porção de texto, eu tenho as estrelas, eu tenho Jacó, eu tenho Israel, tudo aquilo que o profeta Isaías colocou em sequência, aparece aqui, cronologicamente, numa história que de fato faz sentido. E sabe o que eu acho interessante? É que esse homem que veio lutar com Jacó, esse homem era Deus. Esse era uma personificação de Deus. E cara, se você olhar para aquela cena, e você levar em consideração o que as estrelas anunciam, Isaías 40, primeiro versículo que a gente leu, olha para os céus, olha para as estrelas, olha como o nosso Deus é poderoso, olha como o nosso Deus é invencível, olha como o nosso Deus coloca em marcha de todas essas estrelas, e não tem ninguém mais poderoso do que Ele, não tem ninguém mais forte do que Ele, não tem ninguém que se compare a Ele, não é? Ele não começa assim, cara, quem se compara a mim? Não tem ninguém que se compare a Deus. E você olha para o céu, você está vendo aquele monte de estrelas, e caramba, Deus é incrível, Deus é muito grande, e quando você olha para baixo, você vê Deus apanhando de um homem. não parecem duas coisas paradoxais? Não parece que, ué, calma aí, deixa eu entender, ou as estrelas estão erradas, ou Jacó é o que? Outro Deus, mais forte do que Ele. Então assim, parecem duas coisas paradoxais, parece que não faz sentido. E sabe, quando eu estava lendo isso, eu falei, cara, imagina se Deus, Ele estivesse vindo até Jacó, e Deus tivesse escolhido se relacionar com Jacó da forma como aquelas estrelas estavam falando. Imagina se Deus tivesse descido e falado assim, Jacó, é o seguinte, eu vim aqui falar com você, eu vim aqui bater um papo com você, na verdade, eu vou vim aqui te abençoar e te botar no caminho certo, botar um rumo na tua vida, só que eu vou vir como esse Deus super poderoso, esse Deus invencível, esse Deus que tem as estrelas, o universo debaixo do meu controle. Você acha que se Jacó partisse para cima desse Deus com um soco, ele ia sobreviver depois? Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é invencível, mas esse mesmo Deus, quando ele desce, ele olha para Jacó e ele fala assim, cara, quer saber? Eu não vou escolher me relacionar com Jacó sendo esse Deus, mas eu vou escolher me relacionar com Jacó de uma outra forma. e que forma é essa? Ele decide se relacionar com Jacó vindo como homem e ele decide se relacionar com Jacó sendo um homem que se submete ou que se deixa ser derrotado pela humanidade de Jacó do outro lado. Se você não entendeu, a simbologia é o seguinte, ele decide se relacionar com um homem, ele decide se relacionar com um homem usurpador, um homem que estava perdido nos seus caminhos, um homem que já tinha aprontado um monte, ele decide se relacionar com esse cara dizendo assim, olha, eu vou descer dos altos céus de onde eu vivo, eu vou descer como forma humana, ou seja, igualzinho você, passando pelas mesmas coisas que você passa, entendendo o que você entende, nas limitações que você tem como homem e eu vou descer nesta forma e mais do que isso, ao invés de eu vir e te derrotar e te botar para baixo, eu, Jesus, vou me entregar numa cruz e eu vou deixar ser derrotado pela humanidade. Por quê? Porque eu quero construir um novo caminho, um caminho que eu não me relaciono mais com você como um Deus todo poderoso e distante, mas como um Pai que está presente e que está perto de você. Fala, cara, eu quero me relacionar com você através de um novo caminho, eu quero me relacionar com você através de uma nova dinâmica, eu não quero mais que você olhe e me veja distante, muito longe, mas eu quero que você entenda que eu desci até a terra e eu fiz um sacrifício, eu me sacrifiquei, eu decidi morrer naquela cruz, eu me entreguei para a morte, eu escolhi me submeter à humanidade, no momento que Jesus ele fala assim, ele vira para os soldados romanos e fala assim, cara, sou eu, pode me levar, ou que ele na cruz fala assim, eu entrego o meu espírito, quando ele decide morrer, ele fala assim, cara, eu estou fazendo isso para a gente poder ter um novo nível de relacionamento, para a gente poder ter intimidade, para a gente poder estar próximo, para você poder estar nos meus braços e para você encontrar descanso nos meus braços. Sabe, cara, esse Deus, esse Deus, esse mesmo Deus todo poderoso é o Deus que se importa com as pequenas coisas do teu dia a dia. Sabe, às vezes a gente fica assim, não, Deus deve estar preocupado com a guerra na Síria, ele deve estar preocupado com a fome na África, ou então, cara, já imaginou o tempo que leva para chamar todas as estrelas pelo nome? Não, Deus deve estar preocupado com tudo isso. E a gente coloca Deus lá longe. E sabe por que que o legalismo ele ganha força? Porque é muito difícil você se relacionar com esse Deus, não é? Um Deus muito longe, um Deus muito grande, um Deus que eu não entendo, um Deus que eu não consigo me conectar. Então, eu boto um monte de regras que eu entendo porque eu vivo dentro de uma civilização regrada por leis, então eu coloco um monte de regras e eu começo a me relacionar com essas regras, porque eu não consigo me relacionar com aquele Deus. mas quando aquele Deus vira e fala assim, cara, olha só, eu sei que amanhã você tem aquela reunião às onze e meia da manhã e eu sei que você está inseguro sobre essa reunião, mas eu vou estar com você naquela reunião. Aí você fala assim, putz, não é mais aquele Deus longe, é aquele Deus que está perto de mim o tempo inteiro. Sabe, o mesmo Deus que olha para você e fala assim, nossa, você está orgulhoso pelo trabalho de ciências do seu filho, eu também estou super orgulhoso pelo trabalho de ciências do meu filho, porque ele é meu filho também. Você fala assim, Deus, você também está preocupado com a feira de ciências da minha família? Estou, estou preocupado com a feira de ciências da tua família. Deus, você está preocupado porque eu esqueci de abastecer o carro e eu não sei se vai ter gasolina suficiente para poder... Estou com você, cara. Isso também faz parte da tua vida, então também faz parte da minha agenda, cara. Porque eu estou perto de você e eu quero me relacionar com você nesse nível. Então, cara, eu não sei qual foi a visão que você recebeu de Deus. Por algum tempo, eu tive a visão de um Deus que era esse Deus muito grande, muito longe. Mas deixa eu te falar uma coisa essa noite, cara. Deus, Ele está muito perto de você. Ele está muito mais perto de você e Ele quer manter este relacionamento com você, um relacionamento super pessoal. Absolutamente nada pode te separar de Deus. Ele está tão perto de você que você não consegue nem mais se separar. Se você acha que, putz, pisei na bola, Deus, Ele não vai querer mais falar comigo, não, não. Ele veio, Ele morreu por você para estabelecer esse relacionamento próximo e Ele vai manter esse relacionamento próximo para sempre, cara. Problemas grandes demais, problemas pequenos demais, absolutamente nada, 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 podem reverter, podem desfazer esse relacionamento, esse canal que Deus construiu através de Jesus Cristo para poder viver essa vida com você. Nada. Romanos 8 fala isso, não fala? Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu. Quando a gente olha e fala assim, nossa, Ele podia ter se relacionado comigo daquela forma, mas Ele escolheu descer, Ele escolheu morrer à morte de cruz, Ele escolheu se humilhar para poder me ter perto, para poder estabelecer um relacionamento pessoal comigo, para poder eu ter livre acesso ao Pai, para a gente poder conversar, conversar durante o dia. Sabe, você pode conversar com Deus durante o dia. Uau. Então, se isso é verdade, nada pode me separar mais de Deus. E sabe, quando você entende isso, quando você olha e você entende que essa é a verdade, que esse é o padrão do teu relacionamento com Deus, você pode voltar para aquelas perguntas de Isaías 27. E aqui eu estou trazendo a versão da Bíblia amplificada, porque eu acho que ela captura melhor o que foi escrito originalmente. E o autor pergunta, meu caminho está escondido do Senhor? Na verdade, ele faz um comentário, na Bíblia em português a gente tem essa pergunta, mas aqui ele fala, cara, o meu caminho está escondido do Senhor. Senhor aqui, essa palavra Senhor é Yahweh, é o nome Yahweh de Deus. E eu só estou botando aqui porque eu vou confiar que você vai lembrar disso até o final, porque no final eu vou precisar disso de novo. Os meus caminhos estão escondidos de Yahweh. E o Senhor, o Senhor, ele não tem conhecimento da justiça que me é devida. Elohim, Elohim, não tem conhecimento da justiça que me é devida. Calma aí, se Deus, ele está comigo o tempo inteiro, como é que os meus caminhos estão escondidos dele? Ele anda os meus caminhos comigo, não é verdade? você começa a olhar para as perguntas e fala assim, eu acho que Deus esqueceu de mim, não, não, calma aí, Deus, ele está próximo de mim, então ele anda comigo, então, não, então ele não se esqueceu de mim, posso continuar andando. E a justiça que me é devida escapa ao conhecimento de Deus, calma aí, Deus, ele está comigo todo minuto, todo segundo, será que ele vai deixar passar alguma coisa? Será que em algum momento, ih, cara, foi a hora que eu fui ao banheiro, não foi que vocês falaram sobre isso? Poxa vida, não tem, ele está comigo o tempo inteiro, então quando a gente pega essa noção do relacionamento com Deus e a gente começa a olhar para essas perguntas, a gente fala assim, cara, calma aí, meu caminho está escondido do Senhor, a minha justiça que é devida está fora do conhecimento dele? Não, 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 eu tenho um relacionamento próximo com Deus e eu sei que os meus caminhos são ele que guia e a minha justiça está nas mãos dele. E sabe o que eu queria te mostrar? Isaías 40, ele começa falando sobre as estrelas, no dia 16 de janeiro desse ano, eu tive a oportunidade de visitar o deserto do Atacama, alguém já foi ao deserto do Atacama? Só por curiosidade, tem duas pessoas ali atrás, só me dando, três, só me dando moral, porque na verdade eu sei que eles não foram, eles só estão me ajudando, mas obrigado, obrigado pela ajuda. cara, se você não foi, fica no Chile, na vizinhança do Brasil e eu realmente recomendo você que faça e cara, se, assim, eu entendo que a economia do país não está no melhor momento, eu entendo que uma viagem internacional, infelizmente, hoje, não está acessível para todo mundo, mas, cara, eu queria declarar que dinheiro, ele não vai limitar a forma como você aproveita a tua vida, você acredita nisso? Então, cara, se, se, coloca no teu coração que você quer conhecer, que você quer viver a tua vida, que você quer desfrutar desse tempo que você tem aqui na Terra, cara, eu tenho certeza que Deus vai fazer o possível e o impossível para fazer isso acontecer. Eu estou falando porque, cara, eu defini planos malucos na minha vida e as coisas aconteceram e eu não sei explicar até hoje como. Então, assim, acredite nisso, cara, eu estou te falando, pode parecer bobagem, nossa, esse moleque mimado foi lá viajar, não, cara, isso está disponível para você também, a fonte é a mesma, o pai é o mesmo, então eu queria declarar sobre a tua vida que dinheiro não vai ser um fator limitante na tua vida. Mas, enfim, eu estava lá dia 16 de janeiro, eu estava no Atacama e, cara, eu tinha um sonho de conhecer o Atacama porque eu tinha um sonho de ver as estrelas do Atacama. Se tivesse noção da quantidade de estrelas que tem no Atacama, você entendeu o que eu estou falando. Inclusive, eu trouxe uma foto lá do lugar só para você capturar a quantidade, você pensa em muita estrela, você consegue pensar em um lugar com muita estrela, então vê se é parecido com isso aqui. Cara, você olha assim e você fala assim, Jesus amado, na hora que eu cheguei aqui, que eu olhei para o alto, na hora que eu cheguei nesse lugar, que eu olhei para o alto, eu lembrei de Zé às 40 na hora, eu falei assim, Jesus, você tem que, quanto tempo demora para você chamar todo mundo, botar todo mundo na fila, todo mundo em ordem, é muita estrela. E, na verdade, esse passeio foi muito legal, porque esse passeio a gente chega, esse camarada aqui do meio, ele é um descendente do povo atacameño. O povo atacameño foi um povo que viveu milhares de anos atrás no deserto do Atacama e eles conseguiram desenvolver uma cultura lá, um povo que nem era nômade, na verdade, eles tinham lá os prédios deles, os prédios, as arquiteturas deles, enfim, as técnicas de cultivo, as técnicas de coletagem, blá, 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 por aí vai, e esse cara é um descendente, um cara que vem lá, é bem tradicional daquela região e ele é um profundo conhecedor daquela cultura. Então, você vai nesse lugar, é um sítio arqueológico e esse cara vai com você e ele começa a te mostrar, olha, as casas aqui eram redondas, por quê? Porque eles olhavam para o céu, com essa quantidade de estrelas, eles olhavam para o céu e eles viam a lua que era redonda, o sol que era redonda, a estrela que era redonda, então, eles construíam redonda, eles não conheciam um quadrado. Então, ele começava a mostrar essas coisas e contar essas coisas para a gente. E no final do passeio, que era a grande estrela do show, ele chegava e ele abria o mapa estrelar desse povo, dos atacamentos. Ele falou assim, cara, eu quero mostrar para vocês não como os gregos viam as estrelas, não como os gregos viam os céus, lá os signos do zodíaco e blá, 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 não, eu quero te mostrar como esse povo, em específico, os atacamentos, sei lá quantos mil anos atrás, como esses caras, eles olhavam para o céu e como eles interpretavam as estrelas, como eles liam o que estava acontecendo nas estrelas. Porque as estrelas, você pode imaginar com essa quantidade de estrelas, faziam um papel fundamental na vida desses caras. E ele abriu, ele abriu, na verdade, um couro de lhama que tinha desenhado, ele abriu assim no chão e ele falou assim, olha, nesse momento vocês só vão ver uma parte desse mapa estrelar, é a parte, enfim, que estava lá na esquerda, esse outro lado aqui vocês não vão conseguir observar. Hoje, então, eu não vou falar sobre ele, eu só vou falar dessa parte. E, na verdade, eu trouxe aqui, não é o que ele mostrou, mas eu trouxe um esquemático daquilo só para vocês entenderem o que ele mostrou aquele dia. Então, vocês conseguem ver essa mancha branca aqui, que tem aqui no meio? Isso, na verdade, é a Via Láctea. Então, de lá você consegue ver a Via Láctea cruzando os céus, e os atacamentos, o que eles viam era uma grande história sendo contada nessa Via Láctea. Então, aquela luz, na verdade, é isso aqui, essa faixa branca aqui. E o que ele mostrou para a gente fica da Cruz do Sul aqui para a esquerda, e essa parte aqui para a direita eu não sei te explicar porque ele não me explicou também. Então, eu só sei da parte de lá e é o que vocês vão saber também. Cara, o que eles viam aqui? Eles viam um personagem central nessa história toda que é a Lhama. Vocês conseguem ver uma Lhama aqui? Um pescoço grande? Quem conhece Lhama? Nem todo mundo conhece uma Lhama, mas quem conhece Lhama vocês conseguem ver as quatro patinhas aqui, o pescoção e a cabeça. Tem a Lhama mãe e a Lhama filhote. São duas Lhamas, na verdade, que eles enxergam. A Lhama era uma fonte de comida e era uma fonte de couro, de pele, para eles. Então, a Lhama era pilar central na cultura deles. Tudo que eles faziam tinha Lhama. Só para você ter uma noção, quando eles olhavam para as estrelas, eles falavam assim, quando os homens morrem, eles vêm para cá. Quando as Lhamas morrem, elas vão para lá. Tinha o céu das Lhamas. Então, a Lhama é um papel central. E aqui no canto, você está vendo onde está escrito o Zorro ali? Não é o Zorro, o espadachim lá. Zorro é uma raposa. E a raposa está perseguindo a Lhama, porque a raposa quer comer a Lhama. Mas, de repente, entra o pastor, que é essa figura aqui atrás, que está vindo proteger a Lhama da raposa. Está aparecendo alguma coisa familiar para você? Você já ouviu essa história em algum lugar? Tira a Lhama, que não existia no Oriente Médio, não tínhamos Lhamas em Israel. Certo? me corrija se eu estiver errado, pastor, mas não tínhamos Lhamas em Israel. Há dúvidas que tínhamos Lhamas. Tira as Lhamas e qual era o animal que era a fonte de alimento, que era a fonte de lã para aquele povo? A ovelha. Tira a Lhama, bota a ovelha. Você tem as raposas tentando pegar as ovelhas e o pastor que entra falando assim, ei, 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 nas minhas ovelhas você não toca. Quem é o pastor que cuida das suas ovelhas? Jesus. Cara, calma aí. Os meus caminhos estão escondidos do Senhor? Não, não. Por onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande, o pastor, ele vai atrás de mim, me protegendo das raposas, dos problemas que tentam me pegar. Cara, pode ser que você não esteja vendo isso, pode ser que na tua caminhada você esteja num lugar que você fala assim, Deus, você realmente está aqui? Sério que você está me protegendo? Porque não parece, cara, porque eu estou sendo bombardeado aqui de todos os lados e eu realmente não consigo ver que você está. Mas, cara, o fato de você não ver não significa que ele não está. Cara, ele te protege, ele cuida de você, ele te guarda, que você veja ou você não veja, você pode vir na igreja ou você pode nunca ter vindo na igreja, pode ser a tua primeira vez na igreja. Deixa eu te contar uma coisa, existe um Deus que te ama tanto que mesmo sem você vir aqui ele te protegeu por toda a tua vida. Ele foi atrás de você toda a tua vida. Ele conhece os teus caminhos e ele fala assim, cara, eu, cara, deixa comigo, deixa comigo, vai caminhando, pode viver que eu vou cuidar de você. Eu vou te proteger. Não se preocupa, tira o olho da raposa, não precisa ficar olhando para a raposa o tempo inteiro, olha para um lado, olha para o outro, ah, mas tem esse problema da economia agora, ah, não, mas agora tem essa doença que é a doença da moda, não, mas agora tem esse problema, todos os filhos agora tem esse problema, todos os filhos tem esse problema, tira o olho da raposa, para de olhar para a raposa, começa a seguir caminhando firme, falando assim, cara, o senhor é o meu pastor e ele não falhará. Cara, esses caras, milhares de anos atrás, eles olhavam, eles falavam assim, o pastor protege a lhama das raposas, e quando eu olhei, eu falei assim, Deus, obrigado, obrigado porque você tem me protegido até aqui, teus caminhos não estão escondidos dele, cara, ele está com você, no teu caminho, te protegendo. Agora, olha para o lado de cá, porque aparece um outro animal aqui na história, e esse animal é uma perdiz, perdiz é, enfim, era um pássaro bem típico daquela região, e a perdiz, ela tem uma habilidade única, a perdiz, ela consegue, como nenhum outro animal, achar água no deserto. Cara, é inexplicável como é que ela consegue fazer, aliás, deve ter uma explicação, é porque eu não sou biólogo e eu não conheço, mas, cara, ela tem uma habilidade de ir lá e achar água. E o que a lhama malandra faz? Ela fala, eu vou procurar água se eu tenho ele que procura para mim? Perdiz, onde é que você está indo? Cara, estou indo ali, vira direito, vira esquerdo, tá bom, vou te seguir. E para onde a perdiz vai, a lhama vai atrás. Se a perdiz virar à esquerda, a lhama vira à esquerda. Se a perdiz virar à direita, a lhama vira à direita. E a lhama segue a perdiz, porque ela sabe que se ela seguir a perdiz, ela vai chegar num lugar de provisão e num lugar de vida. Cara, você lembra de algum versículo que diz assim, que aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus? Você lembra de alguma coisa na Bíblia falando que o Espírito Santo é quem vai nos guiar? Você lembra de alguma coisa na Bíblia falando que Ele é quem nos leva e nos faz assentar a paz e verdejantes e que nos leva a águas tranquilas? Você lembra quando o Espírito Santo está na forma de uma pomba, de uma ave? Eu falei, Deus, então, o Espírito Santo, Ele nos guia para lugar de provisão, para um lugar de vida e eu não preciso me preocupar com os problemas da vida, porque Jesus me protege. Cara, quando Ele abriu aquele mapa e eu fiquei olhando, eu falei assim, Jesus, de onde é que você saiu? Eu estou num deserto, tem ninguém aqui. De onde é que você saiu? Olha para as estrelas, cara. Estou olhando, estou olhando para as estrelas. Quem se compara a mim? Ninguém. O teu amor é incomparável, Deus. O teu amor é incomparável. Os meus caminhos estão escondidos de Yahweh e a minha justiça passa, a justiça que me é devida passa despercebida aos olhos de Elohim. Yahweh me protege e Elohim me guia para um lugar de provisão e justiça. Se você não quiser acreditar nos atacamentos, Salmos 21, 91, 2 fala, direi ao Senhor, Yahweh, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E o meu Deus, Elohim, é em quem eu confio, com grande certeza, e de quem eu dependo. Cara, Deus, Ele está próximo de você. Ele está perto de você. Ele estabeleceu um relacionamento muito pessoal com você. E pode ser que você esteja passando por diversas situações na tua vida que te gerem dúvida, dor, ou qualquer outro tipo de sentimento, frustração. Mas, cara, Ele, por estar perto de você, Ele te protege e Ele te guia. você pode confiar nele. Mas, sabe, cara, é, 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 é muito bom poder confiar num Deus assim, né? Todo mundo concorda nisso? É muito bom, é muito, dá uma paz muito grande. Só que, faltam mais quatro anos para o Hexa. Você achou que eu tinha esquecido do Hexa, né? Era só a introdução. E hoje, é muito bom eu saber disso. Hoje, é muito importante eu saber disso. Hoje, eu consigo me agarrar e eu consigo ter força para seguir nessa revelação. Mas, eu ainda tenho quatro anos pela frente. Ou então, se você parar para olhar, você fala assim, eu estou desde 2002 na busca do Hexa. Já tem 16 anos que eu estou correndo atrás do Hexa. e agora faltam mais quatro. Sabe, essa revelação era ótima 16 anos atrás. Tudo que você falou, eu acreditava. Eu daria a minha vida por essa revelação há 16 anos atrás. Só que, quando você passa 16 anos encarando o mesmo problema, você começa a falar assim, é verdade? Eu não sei, pode ser só eu. não sei se isso faz sentido para você. Mas, tem vezes que a gente começa a passar para o problema e o problema vai ficando e o problema vai ficando e você vem aqui domingo e você faz declaração, não, porque eu vejo que já vai mudar e se sai, cara, cheio de energia para casa e é ótimo. E aí, vai vindo a conferência e você fala assim, cara, eu vou nessa conferência porque eu acredito e vai ser um momento marcante na minha vida e aí, não acontece, é virada. E tem duas conferências, três conferências, quatro conferências, sei lá. E aí, o que você faz enquanto o Hexa não vem? O que você faz enquanto a cura não vem? O que você faz enquanto a tua família não é restaurada? O que você faz enquanto o teu filho não volta para casa? O que você faz enquanto ninguém te liga te dando uma oportunidade de emprego? O que você faz enquanto você ainda se vê algemado pelos vícios? O que você faz quando você quer sair de casa mas a depressão te segura? que você quer sorrir mas a depressão parece que te ancora num lugar escuro? O que você faz quando você não vê perspectiva na tua vida e você pensa em terminar tudo? Eu não sei se vocês têm essa sensação, cara, mas me parece que cada vez mais suicídio virou uma opção. Cara, olha só, a única morte que pode resolver o teu problema já foi feita dois mil anos atrás. Não acha que outra morte vai resolver, não. suicídio não é opção, cara. E se você está tendo esse problema, conta com a gente, conta com a igreja, conta com esse time de pastores aqui. Não vai nessa sozinho não, cara. E o que fazer, cara, enquanto isso? Porque eu sei que às vezes a bateria baixa um pouco, às vezes as energias baixam um pouco. Nós somos humanos. Então, cara, eu queria declarar sobre a tua vida hoje, o que diz em Isaías 40, o final de Isaías 40. E depois eu queria que a gente orasse junto, para que Deus viesse e restaurasse as nossas energias, sabe? Cara, esse relacionamento com Deus é um relacionamento diário e é um relacionamento pessoal. Aquela lhama, à medida que ela vai seguindo, ela tem que manter os olhos firmes no que a perdiz está fazendo, para onde a perdiz está indo. E ela não pode parar e se distrair com o que a raposa está fazendo. Então, o dia a dia daquela lhama, e aquela lhama pode viver quantos anos? Não faço a menor ideia, mas vamos chutar. 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, todos os dias. Ela acorda e ela fala, perdiz, para onde você está me levando hoje? Onde é a fonte de água que eu vou ver hoje? Ela olha para trás, fala assim, pastor, obrigado, você me guarda, eu vou manter isso na minha cabeça, eu nunca vou desvalorizar o que você fez por mim, eu vou andar consciente da tua proteção. Então, perdiz, para onde é que a gente está indo? É para cá, então é para cá que eu vou. Dia seguinte, ela acorda, fala assim, perdiz, e agora, para onde você está indo? Agora a gente está indo para o outro lado, é para o outro lado, então é para o outro lado que a gente vai. Pastor, muito obrigado, porque você me protege, eu te agradeço por tudo que você já fez na minha vida, eu vou continuar confiando na tua segurança, eu vou continuar confiando no que você fez por mim, perdiz, vamos embora, é para lá que eu vou. E no outro dia, a mesma coisa, e no outro dia, é a mesma coisa, esse relacionamento, é um relacionamento diário, Espírito Santo, o que eu faço hoje? Espírito Santo, o que você tem para mim hoje? Espírito Santo, qual é a estratégia para o dia de hoje? Espírito Santo, o que eu estou precisando ouvir hoje? E quando você ouve o Espírito Santo, você ouve e você começa a agradecer, pai, obrigado pelo que você fez na minha vida, Jesus, obrigado porque você morreu no meu lugar, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Você vive uma vida de dependência do Espírito Santo e de gratidão pelo que Deus fez, dependência e gratidão, dependência do Espírito Santo e gratidão pelo que Deus fez, o que fazer enquanto o Hexa não vem? Eu vou continuar dependendo do Espírito Santo, eu vou continuar agradecendo pelo que Deus fez, tem um versículo que eu amo, que diz assim, volte ao descanso ó minha alma, porque Deus tem sido bom para você, você está lutando com ansiedade, você está lutando com nervosismo, você está perdendo o sono, volta ao descanso ó minha alma, porque Deus tem sido bom para você, Ele nunca deixou de te guiar e Ele nunca deixou de proteger, então se você olhar para trás, você vai ver tudo que Ele já te guiou e tudo que Ele já te protegeu, então pode voltar ao descanso ó alma, porque se Ele fez isso até hoje, Ele vai continuar fazendo por todo o sempre. Isaías 40 termina falando assim, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, cara, você pode ficar de pé, você pode começar a encher esse lugar, você pode começar a encher esse lugar com a tua oração, você pode ter vindo aqui completamente descarregado ou você pode ter vindo aqui completamente carregado porque você acabou de viver um milagre na tua vida e é por isso que a gente se reúne em comunidade, é por isso que a gente fala sobre a igreja do século XXI porque a igreja precisa existir no século XXI por isso que a gente fala de comunidade porque se você está precisando de algo que eu tenho eu vou ser o primeiro a dar um passo e falar assim, Tom, você está precisando de energia então eu vou te dar a minha energia, você está precisando de fé então eu vou compartilhar um pouco da minha fé então eu não sei cara, se você veio aqui carregando uma grande notícia um grande milagre começa a encher esse lugar com teu agradecimento ou se você veio aqui pedindo uma direção precisando de uma direção cara, começa a encher esse lugar Espírito Santo o que você tem para mim? Ele é o teu pai cara, você pode ter um diálogo algo relacional com ele você pode conversar com ele você não precisa de palavras bonitas você pode falar com ele como você fala com um amigo como você fala com teu pai cara, começa a ter o teu momento cara, o teu momento para conversar com Deus enquanto você faz isso cara, eu quero declarar que Deus Ele vai renovar as tuas forças que Deus Ele vai te fazer voar alto como as águias que do nada Ele vai criar algo na tua história que onde você não viu uma saída Ele está criando uma saída o que parecia sem controle na verdade estava no controle do autor e consumador da nossa fé que Ele vai te dar um novo ânimo novas palavras novas declarações novas ideias para vocês que estão enfrentando um desafio na área profissional Deus vai te dar novas ideias Deus vai te dar novo fôlego a tua carreira não acabou aqui Deus vai te dar um renovo Deus vai te dar um novo tempo para vocês que vieram lutando com algum problema de saúde deixa eu te falar Ele é o nosso médico a gente depende dele Ele vai guardar o teu corpo e Ele vai continuar guardando a tua mente a tua saúde Ele é o Deus que te cura cara, eu quero declarar sobre você um renovo na tua fé para você acreditar que milagres acontecem que cura sobrenatural acontece e que vai acontecer com você